Bom dia, a orquestra em que tocamos. Oração é espiritual, trabalho é secular, diversão é carnal. Ajoelhar-se é alta espiritualidade. Dar duro várias horas por dia na empresa é exigência da secularidade. Ir à praia é prazer da carne. Feliz é quem pode se dedicar em tempo integral ao estudo da Bíblia. Feliz é quem tem um trabalho do qual possa dizer que está a serviço do Deus Eterno. Feliz é quem não perde tempo com o lazer, coisa frívola do instinto. Certo? Errado. Oração é espiritual. Se nosso trabalho não for espiritual, será insuportável, tédio e canseira. Se nossa diversão não for espiritual, será apenas um passaporte para o pecado. Dividir o mundo em espiritual e secular é cômodo, mas nos faz errar. Classificar nossas ações em espirituais e carnais pelas formas que tomam ou pelos lugares em que acontecem é um trampolim indigno. Nossa profissão, nossa pesquisa, nossa política, nossa família, nossa brincadeira fará parte ou de uma missão ou de uma tragédia. Se o Espírito Santo não está conosco no que fazemos, é melhor não fazermos. Nascemos para orar sem cessar, não por alguns minutos diários. É a nossa existência vivida toda na consciência plena da amorosa presença de Deus que torna o mundo o teatro da sua glória. Eu sou Israel Belo de Azevedo e como você, estou convidado a dizer como apóstolo Paulo, a Deus seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Bom dia!